Olha, Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson. Quando terminou o jogo do Palmeiras e Nacional na arena que nós trabalhamos lá, eu falei pro Mauro Betten, Mauro Betten, essa derrota tira o Palmeiras da Libertadores. E foi o que aconteceu, caiu o Marcelo Oliveira e caiu o Palmeiras da Libertadores, perdendo pro Nacional em casa. Esse foi o grande jogo que o Palmeiras não poderia ter perdido, em hipótese alguma. Se tivesse ganho o jogo do Nacional em casa, estaria... Empatado, não precisaria nem ter ganhado. É, empatado o jogo com o Nacional em casa, estaria na faixa. É um pecado, porque o Palmeiras vem evoluindo nas mãos do Cuca, depois de quatro derrotas iniciais, que já queriam a cabeça dele. Depois de quatro derrotas iniciais, a cabeça do Cuca já é porcaria. Não, o rapaz está mostrando e vai fazer um grande campeonato brasileiro. Você pode ter certeza, torcedor do Palmeiras, essa foi uma derrota, mas que não abateu por inteiro o torcedor do Palmeiras, porque ele vê boas perspectivas pro ano, pra temporada. Acho que o Palmeiras vai brigar, inclusive, lá na ponta, por título desse campeonato brasileiro.